E aí, tá pronta? E aí, tá pronta? Eu sou a Tasha Kereke E eu sou a Tracy Kereke E nós somos o Space Meshit Space Meshit é um movimento e nós somos ativistas periféricas A gente sempre se impõe, sempre se posiciona e mostra a nossa visão e os nossos desejos por um A gente não nasceu pronta, mas a gente se fez pronta A gente se esforçou muito pra isso e hoje a gente agarrou a nossa A gente lutou todo dia, se impôs bastante e a gente conquistou nossa autoestima também